Ah 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 Tô 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 Uma terra distante E não pude apreciar Teus olhos penetrantes E é assim que me sinto Toda vez que recebo Seu olhar tropical As cores de seus olhos Vão como universos Distintos, extintos, retintos, extintos Poemas escritos Minhas palavras faltam Para descrever a alegria Que se favorito A perfeita simetria É assim que me sinto Toda vez que recebo Seu olhar tropical A perfeita simetria A perfeita simetria Legenda Adriana Zanotto